Esse é um vídeo introdutório sobre JavaScript em Web Browsers. A linguagem JavaScript foi criada em 1994 com o propósito expresso de possibilitar comportamentos dinâmicos em documentos exibidos pelos navegadores. A gente pode ver exemplos aqui da linguagem JavaScript e a gente pode olhar uma página comum como essa e aqui dentro dessa página a gente pode ver um console em que a gente executa o JavaScript, por exemplo, a gente pode colocar operações aqui e isso já é de certa forma a linguagem JavaScript, a gente pode selecionar os elementos que estão no nosso documento HTML e, por exemplo, colocar aqui título e não se preocupe agora com esse comando document.query selector e a gente seleciona aqui, por exemplo, o título principal. A partir dali a gente consegue manipular, veja que já está selecionado aqui o Olá Mundo e inclusive alterar o conteúdo. A gente pode colocar conteúdo novo na página em tempo de execução, depois que já está no browser funcionando. O que essa linguagem é capaz de fazer é definido por uma API, um Application Program Interface. E essas APIs são definidas pelos principais desenvolvedores dos navegadores web, os principais desenvolvedores de browser. Isso aí é definido em comum acordo, um consenso entre eles. e cada vez mais essas APIs estão se uniformizando. Hoje você consegue acessar o site lá do developmozilla.org e a documentação é bem abrangente, bem confiável. A gente já sabe como utilizar, consegue pegar muita coisa. Por isso que essa sequência de tutoriais não vai apresentar detalhes da sintaxe do javascript e sim uma ideia mais geral de como utilizar. O básico da programação, a gente tem que utilizar a tagscript. para isso vamos fazer aqui um documento, esse aqui é o documento Olá Mundo, vamos criar um novo documento aqui e vamos chamá-lo de relógio. Vamos criar um documento HTML, aqui dentro a gente vai colocar o título relógio e aqui a gente vai simplesmente colocar um h1 sem nada a gente abrir isso aqui no browser, a gente não vai ver nada de novo. Deixa eu abrir aqui no navegador, não tem nada escrito se a gente atualizar aqui Ele atualiza. Ok, só que não é isso que a gente quer fazer. Vamos ver um exemplo prático de como utilizar a tagscript. A gente pode colocar aqui ó, script e deixa eu escolher o código que a gente vai colocar. Vamos colocar aqui, começar criando uma função. Depois nós vamos voltar, vai ter um tutorial específico para mostrar como fazer função, mas agora vamos criar uma função. Quem já sabe programar em outra linguagem vai ver que é bem parecido. Então a gente vai fazer uma função mostra a hora e aqui a gente vai declarar variável título. Não se preocupe com tudo que está aparecendo aqui, tudo vai ser explicado mais adiante. O query selector e vamos selecionar o h1 novamente, igual a gente fez lá direto no browser. Vamos fazer outra variável chamada agora. Durante toda essa série de tutoriais eu vou buscar utilizar o nome em português daquilo que pode ser alterado e vou utilizar sempre em inglês a sintaxe do JavaScript, é claro. E aqui a gente coloca NewDate e aqui a gente altera o título. Na verdade o conteúdo do texto do título. Agora o LocaleTimeStream. Essa é a função, então se a gente colocar aqui mostra a hora, se tudo foi feito corretamente, quando a gente atualizar aqui ele vai mostrar essa é a hora que eu estou gravando o vídeo e isso aí parado não está muito interessante. Vamos utilizar mais uma função aqui do JavaScript que é o setInterval que vai chamar de tempo em tempo a função mostra a hora e vamos colocar aqui mil milissegundos que dá um segundo. Então a cada segundo ele vai atualizar a hora na página. Agora já ficou alguma coisa mais interessante em relação ao JavaScript. Esse aqui essa aqui é uma das formas a gente colocar a o o o script dentro de uma página HTML e aqui deixa eu voltar outra forma é usando source para isso a gente vai ter que colocar esse código aqui. Eu vou colocar aqui em outro arquivo eu vou chamar o mesmo nome relógio também relógio só que .js eu vou colocar aqui relógio .js e eu vou colocar o mesmo conteúdo aqui da mesma forma que estava o que que eu vou acrescentar? Só o atributo .js só o atributo .src que significa .src e aí como criei o arquivo .js no mesmo diretório do meu arquivo .html é só eu chamar aqui relógio .js. Então se eu fiz tudo certo ele continua funcionando da mesma forma a gente consegue até observar aqui ó o código agora ele só chama o relógio .js. Ah mas se eu estava funcionando já com o código JavaScript direto no HTML por que que eu vou separar algumas vantagens de usar o código separado? Primeiro a lógica fica melhor separado código que é só HTML e código que é só JavaScript isso já facilita bastante. Outro motivo permite usar o mesmo JavaScript em várias páginas se eu colocar na primeira página que eu tinha feito é só eu fazer esse link do JavaScript essa página olá veja aqui ó coloquei aqui só vou copiar o link e aqui na página olá e eu vou colocar aqui a página olá inicialmente pronto agora já está colocando a hora então eu posso utilizar o script em várias páginas outra coisa como eu posso utilizar o script em várias páginas se eu tiver um programa muito grande um script muito grande que demora muito baixar se eu coloco só linkado em várias páginas o cache do navegador vai baixar uma vez só ele não vai baixar cada vez que eu for chamar o script ele baixa uma vez e aproveita em todas as outras páginas além disso a gente pode usar o JavaScript que está hospedado em outro servidor a gente não precisa utilizar só o JavaScript da mesma máquina para nossas próprias páginas a gente pode usar um JavaScript e colocar em várias páginas diferentes em vários sites ou a gente pode usar o JavaScript que outra pessoa escreveu e disponibilizou para a gente no servidor dele então tem várias vantagens de se usar o JavaScript externo outra coisa que é interessante da gente entender no JavaScript é o document object model que é o que permite inserir e remover via código elementos HTML por exemplo então a gente viu logo no começo desse vídeo como operar como criar um elemento ou alterar um elemento selecionar e alterar o conteúdo de um elemento lá pelo console mesmo ou a gente pode fazer isso dentro do código JavaScript sempre lembrando que o DOM ele tem um objeto global esse objeto é o window esse objeto window ele representa a janela do navegador com tudo que tem não só o documento HTML mas o tamanho da janela então a gente consegue fazer alterações desse tipo e normalmente a gente nem precisa digitar a palavra window para acessar esse objeto porque é o objeto pai de todos os demais que tem numa execução de um script em JavaScript agora uma parte a gente já viu que é o query selector veja aqui que a gente usou o document document é outra variável que tem no JavaScript que ela representa o documento HTML então através do document a gente tem condição de acessar qualquer parte que está dentro desse HTML aqui ó então document document e aí eu coloco query selector eu uso o mesmo seletor que eu posso usar com CSS então se você não sabe usar CSS acessa lá algum vídeo explicando são seletores CSS que a gente pode colocar aí nesse query selector e ele vai selecionar o primeiro que achar vamos supor que eu tenho dois elementos H1 o primeiro que ele encontrar na página é o que ele vai retornar aí é o que a gente já fez nesse código agora se eu quiser vários elementos aí eu tenho o query selector selector all deixa eu fazer uma página aqui com um tópico mais interessante vou colocar a página com vou criar uma página nova e chamar de select all deixa eu colocar aqui salvar select all .html aqui eu coloco html 5 e vou colocar aqui select all e nesse ponto eu vou criar uma página sobre JavaScript sobre o conteúdo que nós vamos apresentar aqui na sequência de vídeos JavaScript e aí depois eu coloco um h2 com os sub os subtópicos aqui vamos ver como isso aqui vai ficar é deixa eu só colocar mostrar aqui como ele vai ficar aqui então tem aí os subtópicos a gente pode colocar os textos desse subtópico aqui um um cada um desses aí o correto seria colocar parágrafo então nem vou colocar nenhum texto não vou colocar direto assim mesmo e vamos supor que eu quero selecionar todos h2 vou fazer esse script aqui direto interno para gente ver tudo de uma vez então script não vou usar o script externo e no anterior eu usei let let porque sempre que eu quero alterar uma variável eu uso let a o termo var é muito comum da gente encontrar ainda na internet mas está em desuso a declaração de variáveis com var a JavaScript mais moderna está usando let agora mas quando você não vai alterar um elemento a gente usa const é para criar uma constante e aqui eu vou selecionar todos os subtítulos subtítulos e eu posso usar o document ponto querySelectorAll e vou selecionar todos ao invés dele me retornar um elemento h2 ele vai me retornar um array a gente vai ter um vídeo específico explicando como funciona array só que ele vai aqui a gente vai usar já direto array vamos fazer o seguinte vamos pegar esse todos esses seletores que eles são objetos aqui eles são objetos do tipo h2 são elementos h2 e vamos colocar só o texto que eles têm dentro de outro array então vou fazer aqui outro array tópicos que são os tópicos que eu quero near array não se preocupe se você não entender ainda o que que significa esse array eu vou fazer um vídeo mais adiante explicando em detalhes isso e aqui eu vou percorrer todos os subtítulos usando um for it aqui tem outra parte interessante que é percorrer todos os elementos de um array e desse for it eu vou colocar aqui subtítulo mais uma coisa moderna essa arrow function que vai ser explicada mais adiante o ponto aqui é que a gente vai colocar dentro de tópicos os textos que estão dentro dos subtítulos então a gente coloca aqui element.text.content e ponto e vírgula aqui o element element não subtítulo 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 text.content e a gente coloca aí como que a gente pode ver se isso aí está correto ou não vamos colocar aqui um spam ou se não uma tag p e aqui dentro da tag p a gente vai inserir todos os tópicos vamos colocar aqui parágrafo recebendo document.queryselector o nosso parágrafo e no parágrafo a gente vai colocar no texto dele os tópicos vamos tentar ver o que que ele faz se a gente tentar colocar direto esse parágrafo aqui vamos atualizar veja colocou todos os textos dentro do parágrafo então a gente preencheu aqui tópicos com strings com texto e colocou esse texto dentro do parágrafo isso aí é uma forma da gente utilizar o queryselector all então ele selecionou todos os h2 é interessante que você pode colocar mais do que o h2 de uma vez pode colocar aqui o h1 h2 vamos ver o que acontece só pegou o javascript vamos ver se a gente coloca aqui com espaço não pegou nenhum com uma vírgula separando aí ele pegou o h1 e pegou o h2 pegou todos os elementos que tinha h1 e h2 na na nossa página vamos voltar só para o h2 aqui não e agora vamos ver como criar elementos então ao invés da gente simplesmente colocar o texto dentro do parágrafo vamos mudar isso daqui para uma lista ordenada e aqui ao invés de parágrafo a gente vai colocar uma lista e a gente coloca ol e ao invés de a gente colocar todo o texto de uma vez a gente vai percorrer os tópicos e nós pegamos aqui de novo com for it não se preocupe nesse momento ainda com isso e a gente vai chamar aqui um tópico arrow function e aqui a gente vai escrever o que acontece para cada elemento desse a gente pode colocar aqui const item e a gente coloca aqui document o ponto create element aqui a gente vai criar um elemento list item se você não sabe o que que é ol e li procure aí o vídeo sobre listas html item ponto text content a gente pega cria um elemento ali e dentro desse item a gente coloca o tópico que é um texto o texto um dos textos que estão na lista no array de tópicos e aqui em lista que essa lista que a gente selecionou aqui na linha 24 a gente coloca um append quer dizer acrescenta o item então a gente vai colocar um item com o texto daquele tópico lá dentro da nossa lista e vamos ver como que ela fica agora tá aí uma lista ordenada né colocando os tópicos ficaria interessante também a gente colocar aqui um link né em cada um desses procurando o nosso é h2 aqui então eu clicaria aqui no índice e aqui nessa introdução eu voltaria para o índice também seria alguma coisa interessante de se fazer então aí é uma forma de criar elementos no próximo vídeo nós vamos ver como utilizar eventos que aí o a página vai ficar mais responsiva de acordo com um movimento um clique do mouse digitação de alguma coisa que aí nós vamos ver que aí é até até não